E olha só meus amores, a Graciele Lacerda nessa luta constante de querer se aparecer Agora ela começa a usar a Dona Helena, a sua sogra, que na verdade a Graciele não tem mais tantas visualizações E agora tenta fazer esses vídeos pagando mico junto com a Dona Helena, ainda expondo uma senhora de quase 90 anos É para acabar os pequenos de Goiás, a situação em que o Zezé de Camargo deixou chegar aí essa Odalisca, essa Jezebel